E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou trazer as apostas, sugestões de apostas, análises, palpites aí para a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, jogos que acontecem nesse sábado, domingo e segunda-feira também, beleza? Então, antes de eu passar os palpites, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então, vamos lá, começando aqui pelo jogo do Bahia contra o Goiás, jogo que aconteceu às 16 horas Bahia jogando dentro de casa, tem tudo para vencer esse confronto, minha sugestão de aposta é vitória do Bahia no confronto do América Mineiro contra o Fortaleza, 18h30, o América vem precisando aí de resultado dentro do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil, conseguiu sair com a vitória dentro do Internacional, mas agora vai enfrentar o Fortaleza Jogo difícil, acredito que ambas as equipes marquem gols e minha sugestão de aposta é que ambas marcam Às 18h30 ainda, Botafogo Fluminense clássico carioca, nessa daí o mercado está dando equilíbrio ali nas odds empate anula para um lado, empate anula para o outro, o mercado está acreditando que é um jogo equilibrado Jogo difícil, eu também acredito nisso, e minha sugestão de aposta é empate, empate seco sem cuspe, beleza? Depois nós vamos lá para o Coritiba contra o Atlético Mineiro, nessa partida aí minha sugestão de aposta é o Over 2 gols Acredito que saiam pelo menos 2 gols na partida, se saiu exatamente 2, devolve a aposta e sai 3 ou mais a Green Um ou menos é Red, então Over 2 minha sugestão de aposta, beleza? Red Bull Bragantino contra Atlético Paranaense, nessa partida aí minha sugestão de aposta é ambas as equipes marcam gols Acredito no gol do Atlético, acredito no gol do Red Bull Bragantino e por isso essa minha dica de aposta, beleza? Passamos aí a metade dos jogos, minha sugestão é um 8x8bet, R$50 grátis para você apostar no 8x8bet, o link está na descrição Para novas contas, em 48 horas seu saldo entra lá e você vai poder conhecer a casa de aposta Se ainda não conhece, ótima oportunidade para você alavancar aí e conhecer o site, R$50 grátis por lá, beleza? Vamos lá então, continuando aqui no mesmo horário, São Paulo contra Vasco, boa parte dos jogos vão acontecer no mesmo horário São Paulo jogando em casa, Morumbi lotado, fiquei sabendo aí que ingressos muito difíceis de se encontrar Para esse confronto, pelo menos hoje, né? Então São Paulo com Morumbi lotado, tem tudo para vencer o Vasco da Gama Minha sugestão de aposta é vitória do São Paulo Às 21h, mais um clássico, Santos e Palmeiras E nesse clássico aí, nós temos uma dupla chance a favor do Santos e uma vitória a favor do Palmeiras Como as linhas principais dos jogos Então, a dupla chance do Santos me chama a atenção por ser um clássico, um jogo equilibrado Então nós temos uma proteção aí, não estou dizendo que o Santos vai vencer, claro, longe disso Mas, ficamos protegidos também no empate Então, essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Depois nós teremos aí Flamengo e Corinthians Um clássico do futebol brasileiro, né? Duas grandes equipes, as duas maiores torcidas do Brasil E o Flamengo tem tudo para vencer esse jogo jogando dentro de casa Minha sugestão de aposta é vitória do Flamengo Depois nós temos um clássico ali, Gaúcho Grêmio Internacional Um jogo brigado, um jogo disputado Primeiro não, né? Nós teremos aí o clássico No clássico, Luiz Soares jogando dentro de casa Então, minha sugestão de aposta é Grêmio, empate anula Depois, para encerrar, na segunda-feira Cruzeiro contra Cuiabá E minha sugestão de aposta é Cruzeiro para vencer, beleza? Na descrição desse vídeo vocês vão encontrar o link do meu grupo VIP Se você quiser participar, receber outros tipos de apostas Vai ter o link da 1.88bet para você abrir conta Tem R$50,00 grátis para você conhecer o site 100% de bônus até R$200,00 no seu primeiro depósito As melhores odds do futebol brasileiro E qualquer dúvida, entre em contato comigo Entre aí no canal do Telegram Tem um robozinho ativo lá Mandando oportunidades de gols no live E também no meu Instagram Compartilha um pouco do meu dia a dia, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau!